MÚSICA Talvez ele seja o artista que mais perseguiu a ideia de espontaneidade pura. Quer dizer, a possibilidade de um gesto artístico surpreender, inclusive, o próprio artista. Música Essa mutação interior fez que a poesia surrealista, a música dadaísta e o mundo dos sonhos, tão utilizado por Simon Freud, liberasse todo um imaginário colectivo austral, que, além da poesia, música e fantasia do próprio Miró, criou uma iconografia, um simbolismo único e repetível. MÚSICA A gente é recebido por um primeiro espaço que é uma espécie de resumo do repertório pictórico do Juan Miró. É uma seleção de pinturas que vem dos anos 30 até o pós-guerra e onde a gente já encontra os traços determinantes da poética do artista. A linha espontânea, a ausência de gravidade, a exploração de múltiplos materiais, uma gestualidade explosiva. Num segundo momento, nós encontramos um núcleo de esculturas feitas no final dos anos 60 e que demonstram, inclusive, como eram feitas essas montagens, sempre reunindo objetos precários, sucatas, lixos e construindo personagens com montagem que depois era passada para a escultura através da função em bronze. E na última sala, nós temos um panorama da produção das últimas duas, três décadas da vida do Miró e aí a gente passa por desenho, pintura, gravura, escultura, uma grande perspectiva da amplitude da produção dos artistas. Esta exposição de São Paulo, no Brasil, é única, é irrepetível. Hemos feito um trabalho de três anos deixando obras da família. São 114 obras, um trabalho muito importante, um catálogo com textos maravilhosos. Mas, além disso, nós temos trazido uma primeira mundial, que é uma obra de meu pai, que vem diretamente da minha casa, que nunca, jamais se havia fotografiado, nem nunca se havia exposto, nem publicado. E por isso, esta exposição tem esta grande obra, que para mim é uma primeira mundial. Porque depois dos 30 anos de morte do Miró, hoje em São Paulo, temos uma obra inédita. E isso é algo muito importante para todos nós. E aí E aí E aí E aí Obrigado.